Ó, o Diego Souza aqui, ó, que é nosso membro, hein, ó, nosso membro, R$4,99 por mês, ele já falou assim, ó, qual que é a dica que ele dá pra quem quer começar magia e como conseguir conciliar magia no dia a dia? É, vamos lá eu como exemplo. Eu, o Brunão, nunca mexi com magia, quero começar a mexer com magia. O que que você me indica, Hélio? O que que eu indico pro Brunão? Bora lá. Vamos lá. É, o que que eu penso? É, magia, é muito estudo, né? Então, diferente de uma espiritualidade que você vai, chega e mergulha de cabeça e é isso, e você vai ter um dirigente, você vai ter alguém pra te orientar, a maioria de nós, pra ser muito honesto, não tem acesso a uma ordem iniciática, alguma coisa assim. Então, o que que eu recomendo? Comece lendo livros pra iniciantes. O que que seria um livro pra iniciantes? Leia o Corpus Hermeticum, né, que é o registro mais antigo iniciático que a gente vai ter da Tábua Esmeralda, todo esse rolê de Hermes Trimegisto, leia o Caibalion, que é um livro meio porco de espiritismo cientificista, mas que pra quem tá começando é bom. Depois você leia algum livro prático pra quem quer começar mesmo, é o Liberaba ou o Liberaba de Alistair Crowley, né, que são quatro livros em um tomo, ou você pega o que eu mais recomendo, até mais do que o Liberaba, porque esse outro não é tão enviesado pra Telema, ou pra alguma ordem, que seria o de Franz Bardon, Caminho do Adepto. Tava esquecendo o nome. Caminho do Adepto de Franz Bardon. Esses dois livros, eles vão ter práticas pra você fazer no dia a dia. Técnicas de respiração, técnicas de meditação, técnicas de visualização. E aí você vai avançando nisso, até você conseguir adquirir uma rotina mágica que eu falo, né. O primeiro, o passo básico pra quem quer começar a fazer magia é transformar isso no seu estilo de vida. Então na prática é meditar todo dia, pelo menos uns 15 minutinhos, meia horinha. Estudar, pelo menos ler umas páginas de um livro de magia por dia, ou qualquer livro de filosofia que também vai acabar enviesando pra esse lado. Depois uma prática diária de se fazer, que é muito comum, é o RMP, que é o ritual menor do pentagrama. É um banimento que você faz traçando estrelas em chamas, visualizando, né, nas quatro direções. São, é o básico. O problema da galera, e que é o que eu bato na tecla contra no meu canal, é que todo mundo quer começar chamando capeta. Todo mundo quer começar chamando anjo. E mano, isso é um rolê de intermediário pra mais. É, já quer começar no nível hard, pô. É, então. O pessoal pula, quer pular degrau demais, sabe. Tipo, aí eu chego pra essa pessoa e falo, pra que você põe um espelho negro no seu ritual de evocação de goete, ou uma bola de cristal, se você não consegue ver ali dentro. Porque, até onde eu sei, eu estudei bastante sobre, é, a tradição do scryling no ritual de evocação, é pra você ver a entidade manifestada ali. Aí você não tem, não desenvolveu essa habilidade psíquica, você não treinou, você não evoluiu isso. E aí você vai pra um ritual desse. Aí você tem que ficar usando pêndulo, você tem que ficar usando tarô, você tem que ficar usando tudo quanto é parafernália. Por quê? Porque você não tem a capacidade de desenvolver o seu eu superior desperto, né, que a gente fala, o contato com o sagrado anjo guardião, numa linguagem metafórica, pra ver o rolê acontecer. E aí tudo não passa de um teatro. Então, assim, é complicado, sabe. E aí a galera fica brava comigo, porque eu falo, mano, se eu vou te ensinar magia, eu vou te ensinar o passo que eu aprendi. E o que eu aprendi é começar do começo, você cria uma rotina mágica, você cria uma rotina de evolução ali, né, e não dá, mas a galera não quer, né. É porque também na internet tem muito do... Ali tem muito conteúdo que o pessoal já divulga ali, tem acesso a alguns conteúdos que o cara já tá fazendo uma puta de uma magia ali, e só que ele não entende que o cara teve, que nem você falou, teve todo um antes pra chegar até aquele nível ali. E a pessoa já quer acessar aquilo ali, ela já quer entrar já fazendo, é que nem você falou, horrores, tá ligado? Mas não é bem assim, né. Pro cara ser médico, ele tem que cursar... Estudar, né. Exatamente. Exatamente. Só que a galera acha que por magia ser um estudo, muitas das vezes solitário, você poder ser autodidata, não tem isso. Você pode começar da onde quiser, do jeito que quiser, como quiser, e não é assim que a banda toca. Não, tem um ponto inicial. Assim como você vai pra qualquer... Eu dou exemplo de religião ou espiritualidade, se você chegar num terreiro de umbanda, por mais que você incorpore no primeiro dia, você não vai sair atendendo as pessoas no primeiro dia. Sim. O dirigente vai falar, opa, vamos treinar essa mediunidade primeiro, campeão? Se ele for num bom dirigente, né, ele vai falar, opa, calma aí, vamos aqui. Né? Quando você chega na igreja, você chega no primeiro dia, aceita Jesus, você não vai sair pregando no primeiro dia. Não, você vai passar por um treinamento ali, sabe? Vai ter vivência ali, tá ligado, mano? Exatamente. Então, e a galera na magia não leva as coisas por esse lado. Quando deveria levar. Porque magia não é terra de ninguém. Magia tem fundamento, sabe? É preciso respeitar. Eu tinha um cantinho da umbanda, né, um ponto que falava, umbanda tem fundamento, é preciso respeitar. E eu trago isso pra magia. Magia tem fundamento. É preciso respeitar isso. Só que a galera não lê os fundamentos da magia, e aí, por exemplo, vai no meu canal. Meu canal é um canal de contos, praticamente, onde eu conto todas as minhas experiências de evocação, de scribing, de relatos. Só que a galera esquece que eu tô há 20 anos quase nesse rolê. Eu não tô, tipo, começando ontem. Se eu consigo fazer um ritual e ver a entidade, quem participa dos meus coletivos sabe que o rolê é bem sério, e ver eu conversando com a bola de cristal ali vendo a entidade que eu tô vendo, manifesta ali no rolê, sabe que eu faço aquilo, porque, mano, eu passei por um treinamento iniciático de anos pra chegar nisso. E aí a pessoa fala, Mago, eu quero ser como você. Eu falo, tá bom, vamos aqui, eu te ensino o caminho das pedras. Mas é fundamento. E a galera não quer. Não é do jeito que você quiser. É isso que é complicado, sabe? Você falou de meditação. Pô, a galera acha que meditação é só coisa de zen, de namastê. Você fala de bruxaria, vagabundo já imagina os rabiscos no chão. É, o Harry Potter, é o sigilo, é o sangue. É, tá ligado? Eu vou até além. Meditação só aparecia na Globo. Só atriz, só que fazia a meditação. O cara da alta elixir. Gente rica, né? Não era uma parada meio assim. Pra mim era assim, mano. Só coisa de novela das nove. Pra mim era elitizada, realmente, meditação, mano. Era um bom negócio.